Pelo menos cinco pessoas morreram nesta quarta-feira em bombardeios israelenses contra o sul do Líbano. A região de Nabatié é um reduto do movimento terrorista Hezbollah e de um grupo aliado. Bombardeios israelenses contra dois edifícios do município de Nabatié, uma cidade importante do sul do Líbano, deixaram mortos nesta quarta-feira. As informações são do Ministério da Saúde. O governo regional afirmou que o prefeito da cidade está entre os mortos. E disse ainda que 11 ataques aéreos foram registrados na cidade e nas imediações. O Ministério da Saúde anunciou que as equipes de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes entre os escombros. Nabatié é um reduto do Hezbollah contra o qual Israel está em guerra aberta e do movimento Amal, aliado do movimento terrorista islamita pró-Irã.